Olha o Roger, uhuuu, Roger na pista, nossa que chuva, uhuuu, uhuuu, vamos respeitar o meio ambiente está na placa não conversa, está espantando o passarinho Não sei nem falar, o cara odeia. Fala, tudo bem? Já está cantando. Faz esse barulho, não pode. A Laís vem cantando lando, e atrás? Tá bom? Cuidado aí, essa passagem, é chata. Não sei o que faz isso, tem que cair. Cavalo. Cavalo tem perigo. Perigo é o boi. Olha a foto. Todos olhos. Gostou da hora. Gostou. Ah, já chegamos. Eu vou para as coletas. Tem mais boi na frente. Oh, 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 oh. Olha a foto. Cuidado aí, vai devagar. Boi na frente. Já. Cuidado aqui, tem que tirar lá escorregadinho, hein, cair. Correu atrás de uma. Para, hein. Tolo de boiada. Passar direto. Ah, vai. Ih, Laís. Ih, olha, está olhando para mim. O que foi, filho? Vai, vai. Rô, 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 rô. Não é quanto mais alto você fala, mas assusta ele. Ele vem em cima. Cuidado aí, Laís. Esse aí está liso, hein. Ô, maçoleta! Aqui que é liso, ó. Isso aqui é saibro. Super liso. Água! Ah, pisei! Vou mergulhar, vou mergulhar! Olha lá, hoje é dia de mergulhar! Tchau, tchau, tchau!